Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a vasectomia. A vasectomia é a cirurgia de esterilização masculina, mas afinal, quem pode fazer vasectomia? Nesse ano de 2023 entrou em vigor uma modificação na legislação brasileira sobre a vasectomia. Quem pode fazer a vasectomia é aquele homem com mais de 21 anos ou que tenha pelo menos dois filhos, ou seja, se não tiver filho ou um filho, a partir de 21 anos. Se o homem tem menos de 21 anos, mas já tem dois filhos, já pode fazer a vasectomia. Além disso, continua sendo necessário a assinatura de um termo com reconhecimento de firme em cartório, que é uma autorização que o paciente dá para que o médico possa fazer a sua esterilização. E essa nova lei trouxe uma mudança também. Agora só precisa da assinatura do próprio paciente. Antes precisava que a esposa assinasse também, mas agora não. Agora somente com a assinatura do paciente a gente pode fazer a vasectomia.